Bom dia, 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 e aí Sumido, difícil pedalar com você, hein, e aí gatão, e aí bonito, tudo fodido, travadaço, bom dia, bom dia, bom dia. Road bike, faz muito tempo que eu não venho no pelotão, matar a saudade, a gente deve ir até Setiba, aproximadamente uns 70 e poucos quilômetros, o pelotão tá cheio, vamos ver como é que vai ficar até o final, vambora. Bom, aqui já dividiu a galera, tem mais de um pelotão, tem bastante gente realmente, nosso pelotão com o pelotão principal aqui, mesmo assim muito cheio, vamos ver, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Bom, posicionamento do pelotão, eu agora ainda tô atrás, melhor posicionamento é a gente ficar um pouco mais à frente, pegando o vácuo, obviamente, se você botar a cara no vento você vai tá fazendo força. Aqui atrás a gente não vê nada, não vê o que acontece lá na frente, tem que ficar esperto, daqui a pouco eles devem bater, e se acontecer alguma queda, alguma coisa, a gente tá sujeito a se envolver nela, não é um posicionamento muito legal não. Fora que se o pelotão ficar batendo, a gente começa a chicletar, que a gente chama, é um posicionamento melhor, é um pouquinho mais à frente, daqui a pouco eles devem ir pra lá. Só pra fazer força ali na frente, a gente que tá aqui atrás já dá aquela chicletada. Agora tem que dar uma posição melhor. Como é que já quebrou ali na frente, ó. Estamos a 48 km por hora, o vento tá bem parado, tem uma sensação de contra. Corre bonito, hein? Tá, você viu. Eu só ando de roda. Eu só ando de roda. Tá tentando pegar, eu ainda tô apostando no pelotão, tem muita gente forte aqui ainda. Tá lá, ó. Tá com a fuga lá. Isso a gente tem que estudar. Se você faz força pra pegar a fuga, você pode não conseguir manter. O prédio tá aqui, você acha que a fuga vai sustentar? Não vai nada. Tem que deixar eles cansar, deixa cansar. Deixa cansar. Deixa cansar. Deixa eu ver. Tem que deixar eles precisar. Agora saíem, hein? 55km Fuga, neutraliza Fuga, neutraliza Fuga, neutraliza Logo dá uma volta pra retornar Então deu aquela esticada, em linha única A galera começou a fazer rua Os sprinters estão todos escondidos Todos Lembrou o pelotão Fuga boa ali na frente O pessoal já está reagindo Fuga 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 Vai, 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 vai! Vai lá! Agora é a dúvida, espera ou vai? Ei garoto! Eles querem me cansar também, eu não vou para a chegada Vai, vai, vai! Vai, vai! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Essa doeu Bom galera, hoje foi o dia bom Para entender o que se passa no pelotão de estrada Vocês viram Que a questão de estratégia Ela é muito importante, não é só força Como a gente fala, o ciclismo de estrada É o esporte individual Mais coletivo que existe Ali não tem equipe Então não tem ninguém jogando para ninguém É cada um por si Mas é legal a gente tentar entender Tudo que acontece no pelotão E saber que movimento que a gente tem que fazer Vocês viram aí que teve fuga Que a gente foi buscar Teve fuga que a gente teve que ter paciência E esperar no pelotão Para ver como o pessoal ia se comportar Então assim, tinha horas Como eu fiquei ali entre um pelotão e outro Que eu tive que tomar uma decisão De fazer força E às vezes botar tudo a perder Ou esperar o pelotão Já que eles estavam me cozinhando Eles estavam deixando eu cansar ali Porque eles sabiam que eu ia para o sprint Então assim, são situações Que a gente tem que entender ali na hora Para conseguir se posicionar E conseguir o resultado esperado Foi bem bacana Hoje muito, muito, muito divertido Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like Se puder, compartilha E a gente se vê numa próxima Valeu!